Recoa o clamor da resistência A negra voz que ilumina a consciência Tingindo de preto os palcos marfim O sonho de palmares renasce em mim Pelo povo e meus irmãos Minha luta não foi em vão A luz de Aruanda na ribalta Liberta as amarras da realidade Arranca a mordaça e diz a verdade Caô, caô, cabeça e lê xangô Teu leão de batalha eu sou Aos olhos do rei a justiça revela Poder ao povo da favela Caô, caô, cabeça e lê xangô Teu leão de batalha eu sou Nos olhos do rei a justiça revela Poder ao povo da favela Convoco tambores de axé Num elo de fé Por nossa raiz Não deixem cair no comum Confundirem mais um Sangra o nosso país Vem meu irmão A luta contra a intolerância Estou presente em cada coração Resistindo a ignorância Eu sou a força De quem nunca desistiu O nascimento de um novo Brasil Eu tenho o meu valor Respeite a minha cor Só quero paz Igualdade Sob a luz de Olorú Uma história de atitude Na moca é a voz da negritude Eu tenho o meu valor Respeite a minha cor Respeite a minha cor Só quero paz E igualdade Sob a luz de Olorú Uma história de atitude A moca é a voz A moca é a voz A moca é a voz da negritude Eu tenho o meu valor Respeite a minha cor Só quero paz Só quero paz E igualdade Sob a luz de Olorú Uma história de atitude A moca é a voz da negritude 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 Obrigado.